Galera, deu uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries de jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, o meu Thumb Maker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando desse conteúdo. Fala, galera! Tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, galera, estamos de volta aqui no PS 2019, no PS2, e vamos dar continuidade à nossa série de rumo ao estrelato, beleza? Bom, como vocês podem ver, mas no último vídeo eu desperdiçamos várias chances. Mas acabou que na última rodada a gente conseguiu passar ali o Arsenal, que tava em quinto lugar, né? Agora subimos para quinto, pegamos a posição deles. Estamos atrás do Tottenham aí, visto o nosso objetivo, né, de buscar a Champions League pra próxima temporada, beleza? Vai ser nosso primeiro objetivo, é claro, a Europa League. E o objetivo secundário é buscar a Champions League pra próxima temporada. Bom, galera, então é isso. Antes de começar o vídeo, gostaria que vocês dessem o like de vocês, que isso é muito importante, ajuda bastante o crescimento do canal, beleza? E se você quiser me seguir em alguma rede social, mano, que eu sou bem ativo, é realmente lá no Instagram, beleza? Me segue lá, mano, dá uma força lá, que minha rede social mais ativa é lá, mano. Então, primeiro link não, mas tá aí na descrição, no link do meu perfil lá no Instagram, beleza? Se você quiser seguir, clica aí, mano, e segue lá, que dá uma força insana, beleza? Então é isso, galera, vamos lá, então. Partiu agora o jogo contra o Burnley, mano. Burnley, em casa, só vamos, só vamos. Começou um toque errado ali já, hein. Beleza. O cara veio... Nossa, velho, pra que veio o outro ali, velho? Não tava nem correndo ainda. Mas de boa, mano, lá de canteio, o Samuzovic já tá ali, ó. De prontidão já. De cabeça, olha só. Pegou de prima ali o seu Nili. Mas pegou no zagueiro ali, mano. Belo passe pro Gabiadini, mas já tá impedido. O Samuzovic tentou ali, passa em profundidade. Belo passe, mas foi um pouquinho atrasado, mano. Boa, mano. Agora do Gabiadini. Tem dois fechando. Meio difícil agora fazer aquele drible passando por dentro. Boa. Samuzovic jogou pra dentro, nossa. Por que eu tu vim marcar, mano? Dá muita raiva, os caras ficam parados e ainda... Ver outro zagueiro marcar, mano. Dois em um é fogo, pra uma habilidade tão baixa, né, igual a minha. Boa, mano. Finalzinho. Vamos lá, última chance. Faz. Ah, goleiro ponte de palma, cara. Que isso. Tomou pra muito longe, cara. Aí não, hein. Aí é urso, mano. É urso demais. Tá bom, 0x0. Boa, mas dá pra gente ter feito alguma coisa. Beleza, grande partida agora contra o Manchester City. Caímos ali de posição, mano. Quem passou a gente foi o Arsenal. Novamente. E... Mas o Tottenham, cara. Foi de perder uma grande oportunidade agora, cara. O Tottenham empatou. Nem empatou. Ele perdeu, cara. Perdeu. Se a gente ganhasse... A gente tava em quarto lugar agora, mano. Quarto lugar. Bom, o Manchester City acabou de subir pra segundo lugar. Vamos enfrentar eles agora, mano. Espero que seja uma grande vitória nossa. Porque, mano, a gente tá precisando, cara. A gente tá precisando. Não vai ficar dando mole, não. O Manchester City não é tão bom assim, né? Vamos aproveitar aí, mano. Vamos lá. Partiu, então, o jogo agora no Etihad Stadium. Beleza? Vamos lá, então. Partiu. O Manchester City aqui no Etihad Stadium. Espero que seja um grande jogo. O Manchester City! Agüero de cabeça, mano. O cara passou direto. Como assim? Tava na cabeça dele a jogada e aí passou. Por cima dele, Agüero veio. Besseou, mano. O jogador de Samuzovic. Pegou de primeiro o Westergaard, mano. O cara está em cima do Gabiadine ainda, cara. Mas foi escanteio, hein? O Samuzovic tem chance agora de abrir o placar de novo, mano. Mesmo? Vim tipo de lance. Toca! Samuzovic. Demorou muito, Samuzovic! Era pra virar e bater. Ele virou. Ele deu uma soma do Andadinho e bateu, mano. Aí não. Atrasou. O jeito eu até pego de primeiro, não sei. Cara, o time está jogando muito bem, mas está jogando muito pra trás. Para de recuar, time. Jogar pra trás não ganha o jogo, não, cara. Olha o Gabriel Jesus de cabeça. Boa, goleiro. Boa colocação. O Samuzovic tocou pro Gabiadine. Passa mal feito. Mas ainda o Samuzovic, com outra chance. Cortou ali. O Krenfis. Caraca, mano. Essa travadinha acaba comigo, hein, cara. Travada só acontece quando eu estou jogando, mano. Dá uma raiva. Acaba com o meu esquema ali, mano. Boa jogada, mano. Boa jogada. Toca. Toca. Não for assim, toca, fi. Ai, cagou a jogada. Ai, ai. Boa. Boa jogada. Passamos o Vite. Bateu pro gol. É isso mesmo. É isso mesmo. A única coisa que tinha pra fazer era isso, mano. Mas infelizmente eu vou sair agora. Quer ver? Não saí, mano. Ainda bem. Pô, mas tem muita gente ali, cara. Samuzovic. Tem muita gente no Manchester City ali. Vai. Tinha tocado de primeira pra mim, cara. Passa em primeira instância pra mim, cara. Olha isso. Vocês querem resolver jogando na ponta, mano. Não vai adiantar nada, gente. O gol tá lá no centro e vocês querem jogar na ponta, cara. O time tem que melhorar esses aspectos de passe, cara. Tava bom. O time tava bom justamente por causa do passe, mano. Agora tá recuando. Não vai dar um passe nada a ver. Beleza, cara. Com esse empate, ainda estamos em sexto lugar, mano. Todo mundo ali, ninguém se mexeu na tabela, né? Além do Liverpool, que ganhou mais três pontinhos. Mas beleza, mano. Não tem como nem subirem mais, né? Acho que é impossível eles caírem também. Praticamente já são campeões dessa temporada também pra... Primeira Liga dessa temporada 2015-16, né? É, 2015-16, é isso mesmo? Não, 2014-2015. Bom, vamos lá então, cara. Não vamos dar marmole, não. Pelo amor de Deus, time. Vamos tentar ganhar essa partida aí, mano. Vamos tentar ganhar essa daí porque a gente tá precisando muito, cara. Vamos aproveitar agora que o adversário nem é tão forte, né? Na verdade, nem é forte. É o Crystal Palace. Mas, galera, vamos lá então, Crystal Palace. Vamos jogar em casa mesmo, hein? Partiu. Passamos ao Twitch. Chegou. Ele bateu pro... Gol! Mas nunca vai, né, cara? É incrível, mano. É incrível. Como passa do lado, não vai. Boa. Ah, cara. Nossa, quase o cabelinho me pegou, velho. Não era eu pegar assim, não. Achei que a bola ia passar e... Por isso que eu perdi o quadrado pra agitar. Olha o cabai... Boa, goleiro tira. Isso! Olha, cara! Pô! Mas não funciona, mano. Fica fazendo a mesma coisa, ridículo. Pô! Uma raiva da máquina, mano. Fica fazendo toda essa mesma média desse passe. Mas aí, cara. Ele é um triângulo, mano. Pô, toda a mesma coisa. Uma raiva, cara. Sabe que não funciona. Fica fazendo a mesma coisa. Só pra retardar o jogo. Pô! Vai! Mas tuçamos o 20! Tá lá dentro! Bela jogada, mano. Do Lemina. Pra tocar e fazer logo. Caraca, porque essa marcação tá horrível, mano. Essa marcação tá muito chata hoje. Finalmente. Nem foi o Lemina. Foi o Pierre. Eu acho que tocou. Steve Davis, mano. Caraca, salvou. Valeu. Tocou pro Samusovic bater lá no cantinho, mano. Finalmente. Finalmente. Tá aí. 1x0 em cima do Crystal Palace, mano. Boa. O que importa são os 3 pontos, mano. Ah, pelo amor de Deus, cara. Olha isso. É muito roubo! Tô em cima na marcação. Os caras não conseguem passar. Vai! Ah, olha isso, cara. Bota o passado do goleiro. Ele pulou e pegou. Olha isso, cara. Vocês viram a marcação? Ridículo, mano. Ridículo. Olha só. 3, 4 marcando, velho. 4. Só eu que jogo agora no time. Ah, olha isso, cara. Pô, nem custou, mano. O cara... Ah, fala sério. Bate pro gol. Não cruza. Não cruza. Desgraçado, cara. Desgraçado, cara. Vamos lá, então. O jogo contra o Lestes. E agora... Vamos ver, né, cara. Vamos ver se a gente vai fazer alguma coisa aí. Pelo menos a nossa parte a gente tá fazendo. Passamos o ouvido. Bateu de fora da... Ah! Meu Deus do céu, cara. Sempre tem alguém na frente. Ah, também... Se bem que é pra fora pra caramba também. Mas mesmo assim, mano. Mesmo assim. Bateu só de fora da área. Cara, olha isso, cara. Como o goleiro pegou. Realmente não tinha ninguém na frente agora. Hoje a garota são os ouvintes. Vai bater pro gol dali mesmo. Ah, velho. Em cima do gol, mano. Agora eu só passo pro... Ah... Pera, hoje tá... Hoje tá difícil, mano. Hoje tá impossível, pra falar a verdade. Depois dessa... Depois dessa substituição, hoje tá impossível. Tá impossível, cara. Na moral. Como é que pode uma coisa dessa, cara? O time decair tanto assim, cara. A ponto de não querer fazer gol, mano. Olha só. É só fazer, cara. O cara erra na cara, assim, mano. Gabigini não errou nenhum cabeceiro até agora, mano. Primeiro erro de cabeceiro dele. Que eu vejo. Em duas temporadas. Pô, nem é porque o time é ilimitado, tá ligado? Passa a Konami e ele realmente não quer que a gente vá pra título de liga. Outra hora, o time não quer atacar. Outra hora, sei lá, mano. Tem situações óbvias em que era pra ser gol, era pra ser jogada de gol e eles... Jogam de algum momento e mexem ali nos pauzinhos ali, véi. Entendeu? Não dá, cara. Não dá, mano. Tá muito complicado isso aqui, cara. Bom, mesmo empatando, conseguimos subir ali pra sexto lugar, cara. E ainda continuamos cinco pontos atrás na zona de Champions League. E o Arsenal caiu, né? O Tottenham, perdão, caiu. E agora vamos enfrentar o Chelsea, né? O vice-líder da top temporada aí do campeonato inglês. Vamos lá então, décima sexta rodada. E só vamos. Chelsea. Beleza, vamos lá então, galera. Chelsea aqui na nossa casa. E só vamos, hein? Chelsea amarelo aí. Quero que seja um bom jogo. Chute! O Guerreiro pegou, mano. Esse nome aí mesmo que vocês tão vendo. Nem vou pronunciar não, porque é. Não gosto. Olha o Morar, atira daí. Isso. Exadeio. Boa, Gabedini. Bate pro gol, mano. Nem esti tanto pra passar por cima do gol, cara. Olha o West Coast e bateu. Isso. É o escanteio. Nossa, o Gabedini se jogou lá dentro do novo. O escanteio. Esse nosso ouvinte tá ali. Pro alto. Não é aquele que quer cabecear pro alto, mano. Olha só que jogada, mano. Nossa. Boa, Ward Pro. Gostei da jogada, hein? É assim que o time tem que jogar, mano. É assim. Ah, cara. É só tocar. Meu Deus. É só tocar, mano. Não precisa fazer essa enrolação toda. E olha só, mano. O time sempre toma gol, mano. Olha só. Quando perca a bola ali, ó. E a culpa agora não foi minha, velho. Não foi minha, mano. Oh. Bate pro gol. Spalma, goleira. É impossível de segurar assim, cara. Ah, mano. Olha isso. Razão. Cara, é um episódio pra esquecer. Na moral, cara. Na moral. Na moral, mano. Não teve nada de bom aqui, velho. Nada. Absolutamente nada.